Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos ver um circuito muito simples, porém elegante e que explora as características principais dos diodos. Trata-se de um splitter entre fonte e pilhas. Muitas vezes a gente precisa ter uma alimentação dual, uma alimentação dupla, né? No determinado dispositivo, pra que ele seja alimentado por pilhas e por fonte de alimentação, porém que o chaveamento entre elas ocorra de forma automática. Isso é muito útil, por exemplo, em dispositivos portáteis que precisam funcionar tanto conectado a rede elétrica quanto pilha, por exemplo, sistemas de backup, onde você precisa ter uma alimentação contínua, como por exemplo, alarmes, relógios, sistemas de segurança, entre vários outros, a gente pode usar esse tipo de circuito splitter aqui. Existem outras formas de fazer isso, claro, existem inúmeras formas, inclusive com um conector do tipo normalmente fechado, normalmente aberto, em que você pluga a fonte, ele desconecta a pilha, você despluga a fonte, ele conecta a pilha. Porém, aqui a aplicação é automática, a fonte e as pilhas ficam ligadas de forma permanente, os diodos é que vão selecionar conforme a presença ou não da energia de uma das fontes. A pilha deve ser preservada caso a fonte esteja conectado, pra que não haja descarga dela, não haja corrente, os diodos vão garantir que não haja corrente circulante quando a fonte estiver conectada e quando a fonte estiver desligada, ela pode estar conectada, porém desligada, as pilhas entram imediatamente em ação, de forma que o equipamento nunca pare. Então, isso pode ter uma grande utilidade em uma série de produtos. Basicamente, o funcionamento é o seguinte, o circuito é esse daqui, vocês estão vendo aqui dois diodos, eu vou até nomear aqui pra ficar mais fácil, a gente tem esse diodo D1 e esse diodo D2. Importante aqui, todo mundo sabe que o diodo conduz apenas num sentido e quando ele conduz, ele cria uma queda de tensão. Essa queda de tensão nos diodos de silício pode variar entre zero seis e zero oito volts. Isso pode não ser interessante, especialmente pra parte das pilhas, onde eu não tenho muito controle com relação a tensão delas. A fonte, eu posso até botar uma fonte que compensa essa queda aqui, mas na pilha é muito difícil, né? Eu vou ter uma bateria de nove volts, eu vou ter duas pilhas, quatro pilhas, seis pilhas, seja o que for, a minha fonte aqui vai estar limitada a tensão daquelas pilhas que está ali e o diodo vai promover, sim, uma queda de tensão quando conduzir. Então, pra evitar, não pra evitar, mas pra minimizar essa queda, nós vamos usar diodos do tipo Shortek, que são diodos que têm quedas de tensão da ordem de zero vírgula dois volts. Portanto, aí, praticamente sem causar nenhum problema pro pra maior parte dos circuitos vão funcionar bem com uma queda de zero vírgula dois volts. Especialmente aqui na fonte, não vai ter diferença nenhuma e na pilha, uma queda muito pequena, então não vai influenciar. Detalhe, a gente vai fazer esse circuito aqui pra pilhas alcalinas ou pilhas comuns, não são pilhas recarregáveis. Se você quiser adaptar o circuito pra pilhas recarregáveis, precisa fazer uma modificação de forma que as pilhas fiquem carregando durante o uso da fonte. Não é o caso aqui. O caso aqui, as pilhas ficam preservadas, como se fosse um backup, na interrupção da energia, elas entram em ação, ok? Então, são pilhas comuns aqui nesse caso. Algumas alterações podem ser feitas nesse sentido, tá? Então, basicamente, o funcionamento é o seguinte, quando a fonte está conectada, o D1 vai conduzir, tá? Eu tenho uma um potencial aqui, ele vai conduzir, fornecendo energia a carga, a carga está aqui, conectada aqui, ok? Quando a fonte é desconectada, ou seja, eu corto aqui, quem conduz é a pilha ou a bateria, através de D2, ok? E por que que isso acontece? Quando a fonte de alimentação está conectada, a corrente da pilha vai ser zero, porque a tensão da fonte de alimentação vai ser ligeiramente maior do que a das pilhas, fazendo com o diodo D2, esse aqui das pilhas, não conduza, né? Se eu tenho uma tensão maior aqui, a diferença de potencial daqui pra cá vai ser pequena, não o suficiente pra fazer a condução do diodo D2, portanto, ele vai estar cortado, porque aqui eu tenho uma tensão maior do que a que está aqui na pilha, vamos que aqui sejam duas pilhas, eu tenha três volts aqui, se eu tiver três vírgula dois volts aqui, por exemplo, eu já faço com que o diodo não conduza, não conduzindo, quem vai alimentar é a minha fonte, ok? Agora, todo o fornecimento desse caso vem através do diodo D1, no caso de eu não ter essa alimentação aqui da fonte, a fonte está zerada, está desligada, eu vou ter uma diferença de potencial que vai estar zero, aqui vai estar três volts, o diodo vai conduzir, tá? Vai estar diretamente polarizado, vai conduzir e atenção que eu vou ter aqui é a das pilhas, portanto, vai funcionar com a carga da pilha até que a fonte seja religada, é bem simples o circuito, eu vou mostrar ele montado aqui na protoboard, nós vamos medir tensão e corrente das pilhas durante o processo pra ver o funcionamento, ok? E como eu já falei, a funcionar montagem extremamente simples, o diodo vai com um anodo diretamente no positivo da bateria ou do conjunto de pilhas, outro lado das pilhas vai direto a terra, aqui a fonte vai no anodo do outro diodo do D1 e os dois são ligados juntos, onde eu vou ligar minha carga, ok? Que vai estar ligada aí entre esse ponto comum e o terra também, a fonte também, os terra são sempre comuns, ó, terra da fonte, terra da bateria e terra da carga, liga sempre direto, o que eu vou chavear é o terminal positivo, tanto da fonte quanto da bateria, através dos dois diodos, ok? Vamos ver na prática, então, funcionando aqui esse circuito, eu montei aqui na protoboard e eu coloquei aqui dois multímetros, esse multímetro aqui vai mostrar a tensão, vou deixar aqui em tensão DC, a tensão da carga, na verdade, a tensão aqui desse ponto, ok? A minha carga aqui, eu escolhi, deixa eu aproximar aqui, essa carga aqui que eu escolhi, foi basicamente um led, esse ledzinho aqui, tá? Mas no lugar do led você vai ter o seu circuito, só quero mostrar o funcionamento, tá aqui os dois diodos, tá? E pra esse led eu coloquei um um resistorzinho ali pra limitar a corrente pro led, só isso, tá? Alimentação vão ser duas pilhas dando três volts e a minha fonte eu vou colocar aqui cerca de três vírgula quatro, três vírgula cinco volts, um pouco acima dos três pra poder garantir que ela entre no lugar das pilhas, tá? E aqui eu vou ligar o miliamperímetro. Esse miliamperímetro está em série com as pilhas, de modo pra gente ver o consumo das pilhas com e sem a fonte ligada. A minha fonte tá aqui em cima, eu vou ligar a fonte e a gente vai poder ver funcionando. Então, vamos lá. Vamos lá, vou ligar aqui primeiro o conjunto de pilhas, tá lá, conjunto de pilhas ligado, eu tenho medido aqui no meio dois vírgula oito volts das duas pilhas, ok? Dois vírgula oito volts. Por que que eu tenho dois vírgula oito volts? São três volts, mais ou menos as duas pilhas, só que eu tenho o a queda do diodo Schottick, que é mais ou menos zero dois. Aí os três volts, três vírgula um volts das duas pilhas cai pra dois ponto nove, tá correto, ok? O LED está aceso através das pilhas e a corrente cinco vírgula três miliamperes, que é a corrente desse LED pequenininho aqui, tá? Agora eu vou ligar a fonte, ó, eu vou ligar a fonte agora, liguei, olha o que acontece, a tensão foi pra três ponto um volts, que é a tensão da minha fonte tá em três ponto três, três ponto quatro, tá caindo aqui por causa do mesmo diodo Schottick, zero dois volts e a corrente das pilhas ficou com zero, eu zerei, não estou mais consumindo pilhas, tá ok? São aqui pra três ponto um volts e a corrente zerada. Vamos lá, eu tô com a alimentação da fonte, o que que eu vou fazer aqui, ó, vou desconectar a pilha pra ver que o LED vai continuar aceso. Ok, desconectei, desconectei a pilha, o LED continua aceso, porque tá na fonte, três vírgula um volts da fonte. Se eu desligar a fonte, eu vou desligar a fonte, aí vai zerar tudo, porque não tem pilha nem fonte, zerou tudo, zerei a fonte, zerei, não tem nada e o LED apagou. Se eu ligar a pilha, o LED acende, dois vírgula nove volts ali, cinco vírgula quatro miliamperes, cinco vírgula três miliamperes de alimentação do LED, OK? Vou apertar aqui novamente a fonte pra ligar, liguei a fonte, zerei a minha pilha, passei a ter uma tensão um pouquinho mais alta, o LED continua aceso, OK? Então, muito simples o circuito, ele chavia com precisão, OK? Precisa só tomar o cuidado da fonte ser sempre um pouco acima do valor das pilhas ou da bateria, isso funciona com bateria de nove volts, de doze volts, seis volts, pilhas, conjunto de pilhas, qualquer tipo de alimentação, a base de pilhas e baterias funciona esse mesmo circuito. Desde que a fonte consiga ter uma tensão um pouco acima das pilhas, eu recomendo aí um meio volt mais ou menos acima das pilhas e que preferencialmente você use diodo short, porque se você usar um N quarenta zero sete, por exemplo, um diodo de silício, você vai ter uma queda zero seis, zero sete volts. Então, a tua pilha, por exemplo, uma bateria de nove volts vai cair pra oito vírgula três, né? Isso pode ser prejudicial a determinado tipo de circuito que precise bem próximo dos nove volts. A pilha de três volts vai cair pra dois vírgula dois, dois vírgula três, né? Isso pode ser baixo, pode ser insuficiente. Então, usar diodos com baixa queda de tensão direta aqui facilita porque você tem o mínimo de prejuízo pra tensão, especialmente das pilhas ou baterias, já que a fonte é aquilo que eu falei, você pode escolher uma fonte ou ajustar a fonte pra que ela tenha folga suficiente pra compensar a queda do diodo. Além disso, o diodo também é muito rápido. Então, esse chaveamento aqui, ele muito pouco provável dele dar algum problema de interrupção no equipamento que você esteja utilizando durante o processo de chaveamento, tá? Outras coisas que você pode utilizar, né? Por exemplo, dispositivo de emergência, lanternas e rádios que tem bateria que usam bateria e fonte externa, por exemplo, sistemas solares que tem bateria de backup, alguns equipamentos médicos portáteis, né? Por exemplo, monitores de sinais vitais, bombas de infusão também que pode ter o processo de chaveamento entre fonte e bateria, roteador, modem pra você garantir que a conexão fique permanente, não tenha interrupção, alguns sistemas de automação residencial que precisam operar durante falhas de energia, especialmente a parte de alarmes e tudo mais, né? E alguns alguns sistemas de backup pra microcontroladores, por exemplo, pra evitar que ele seja interrompida a alimentação dele, sendo que tá sempre na fonte, mas se cai a fonte, as pilhas entram imediatamente, ok? Você pode, eh, implementar melhorias aqui, por exemplo, botar um LED, dois LEDs, um LED de indicação de quando tá funcionando com a pilha e quando tá funcionando com a fonte, você pode colocar isso também, que é interessante e até implementar, no caso de baterias recarregáveis, um circuito com regulador pra carregar simultaneamente bateria, esse não, esse é o mais simples possível, baterias comuns, não recarregáveis, apenas dois diodos, ok, pessoal? Fica aí essa solução muito elegante com apenas dois diodos, você chavear entre fonte e pilhas de forma automática, ok? Se gostaram desse vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.